O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja muito bem-vindo ao FPR Notícias. Acompanhe agora com a gente as principais informações da Universidade Federal do Paraná. A semana mais uma vez ficou marcada por ações contra os cortes da educação superior. Nesta quinta-feira, pela segunda vez em 15 dias, centenas de milhares de pessoas foram às ruas em todo o Brasil. Ao todo, em todo o país, 136 cidades registraram atos em defesa da educação pública superior, em 25 estados e também no Distrito Federal. Na capital paranaense, os manifestantes se concentraram na Praça Santos Andrade e fizeram uma caminhada para a Boca Maldita, no centro da cidade. Segundo informações dos organizadores, mais de 30 mil pessoas enfrentaram chuva e frio para protestar contra o corte de 30% das verbas de custeio das universidades públicas brasileiras. Entre palavras de ordem e muita comoção, o ponto alto da noite foi a recolocação da faixa com os dizeres em defesa da educação, desta vez ainda maior que a anterior, que havia sido removida nos atos de apoio ao presidente Jair Bolsonaro do último domingo. Vários campi e setores da UFPR também aderiram ao movimento e a registros de manifestações no litoral, Palotina, Toledo e Jandaia do Sul. O Conselho Universitário comum da Universidade Federal do Paraná, UFPR, manifesta sua extrema preocupação com a sucessão de fatos recentes que configuram efetiva ameaça ao funcionamento das instituições federais de ensino superior e, por consequência, a continuidade das atividades de ensino, pesquisa e extensão, com prejuízos à soberania nacional, ao próprio desenvolvimento do país e à formação de gerações de brasileiros brasileiras. Os severos cortes orçamentários que atingiram as instituições federais de ensino superior, IFES, e institutos federais, o corte de bolsas de pós-graduação, a subtração iminente de funções gratificadas às instituições de ensino e as ações que restringem o princípio da autonomia universitária, acabam por atacar e desqualificar instituições que sempre foram a base da civilidade e do avanço do país e que fazem parte de qualquer projeto de futuro da nação. Como órgão máximo para definição das políticas internas da Universidade Federal do Paraná, o FPR, o Conselho Universitário, com um, reafirma seu compromisso com a universidade pública, gratuita, autônoma, democrática e inclusiva, e repudia quaisquer medidas que rompam com esses princípios e continuará a erguer a bandeira em defesa da educação. Expressa ainda seu apoio às mobilizações pelo cumprimento do dever do Estado, definido constitucionalmente, de garantir a educação pública superior de excelência, a partir de gestões democráticas, com pluralismo de ideias e garantia do padrão de qualidade. Ainda esta semana, o FPR, FUNPAR e Secretaria da Justiça, Família e Trabalho do Governo Estadual assinaram um protocolo que visa a parceria para colocar políticas públicas em prática. Foi assinado na última quarta-feira, dia 29, um protocolo de intenções entre a Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, a Fundação de Apoio da Universidade Federal do Paraná, a FUNPAR, e a própria UFPE. O protocolo viabiliza a execução de projetos comuns entre as três entidades. Uma articulação a partir das competências que nós temos na ciência, na tecnologia, na inovação, no empreendedorismo, uma articulação, no caso aqui específico, com o governo, para a implementação das políticas públicas, que o Estado, que o poder público tanto almeja implementar, e que a Universidade tanto pode ajudar. Ou seja, é uma demonstração bastante eloquente de como as competências da Universidade ajudam a sociedade a todo momento. Na prática, o protocolo procura utilizar as competências da UFPR para executar políticas públicas do governo do Estado. A parceria permite que o trabalho entre a Universidade e o Estado gerem retornos imediatos para a sociedade. Existe uma série de necessidades, demandas para o governo do Estado que querem resolver problemas, e às vezes não é questão de falta de dinheiro. É falta de bons projetos, de boas propostas. E a Universidade tem bastante disso. Então, a gente juntar isso e fazer a transferência para a sociedade, gerando emprego e renda. Se gerou emprego e renda na outra ponta, vai ter impostos, vai ter toda a economia circula. E fazendo o melhor, dando emprego para as pessoas. E a Universidade passaria a não ser o problema, como está sendo, querendo ser posta hoje, mas sim fazendo parte da solução. Na área da Justiça, a Universidade tem uma série de laboratórios de excelência que podem ser utilizados para suprir essas demandas. Na área social, apoio a deficientes, a idosos, violência contra a mulher, ao menor carente, ao menor infrator. Todo esse público vulnerável pode ser atendido por projetos de ação direta com eles. O curso de Engenharia e de Energia da UFPR Campus Palutina recebeu nota máxima na avaliação do MEC. Entre os aspectos avaliados, o de dimensão pedagógica, que inclui a relação entre professores e alunos, o atendimento às diferenças e o ensino a portadores de necessidades especiais, se destacou sendo o melhor qualificado. Vale lembrar que este curso de ensino superior está em Palutina há apenas cinco anos e forma sua primeira turma em 2019. No dia 23 de maio, os cursos de Engenharia Florestal e Engenharia Industrial Madeireira lançaram o Programa de Avaliação da Sustentabilidade do Ciclo de Vida de Produtos. O projeto, de longo prazo, será implementado em toda a Universidade Federal do Paraná. O Programa de Avaliação da Sustentabilidade do Ciclo de Vida pretende atender a uma demanda internacional que busca analisar o impacto dos produtos para a sociedade. O projeto foi lançado no dia 23 de maio em um evento na Universidade Federal do Paraná. A iniciativa é dos cursos de Engenharia Florestal e Industrial Madeireira em parceria com o Setor de Ciências Agrárias da UFPR. A avaliação do ciclo de vida, ele é hoje uma proposta, uma ação, metodologias de avaliação dos produtos desde a sua origem, uso até o descarte final. O professor doutor Marcelo Langer, do Departamento de Engenharia Florestal da UFPR, explica a relevância da sustentabilidade para a sociedade. Nesse processo todo de ciclo, desde a origem até a sua morte, vamos dizer assim, até o seu fim, sua destinação final, nós tentamos definir o impacto do produto e do seu processo sobre a vida do ser humano, sobre a vida do planeta, sobre a vida do meio ambiente, o quanto isso é benéfico ou não para a nossa vida, para a sustentação da nossa vida. E aí entra, então, o conceito de sustentabilidade. O sistema está sendo implementado na UFPR através de programas de extensão e mestrado e com apoio de empresas e centros de pesquisa interessados em sustentabilidade. O programa é interdisciplinar e está aberto para estudantes de toda a Universidade Federal do Paraná. Claro que as metas com essa crise hoje das universidades não sabem até onde vai ser importunada na execução. Mas a gente acredita, primeiro, na formação de pessoas que entendam a avaliação do ciclo de vida. Depois, fazer uma reflexão na sociedade, das pessoas que a gente tem acesso, da importância de fazer a avaliação do ciclo de vida e atingir empresas, usuários, que eu acredito que seja um importante. Também presente na solenidade, o reitor da UFPR reitera a importância dos projetos desenvolvidos nas universidades públicas do país. Não importa o que se diga nesses tempos do mucoso sobre a Universidade Pública Brasileira, ela continua sendo um elo fundamental para o nosso país, para a nossa soberania, para o nosso desenvolvimento. Esse evento pode ser considerado, nesse sentido, um evento emblemático. Na última sexta-feira, dia 24 de maio, cinco instituições de ensino superior do Paraná lançaram um edital para selecionar propostas para o programa Ciência na Escola, dos Ministérios da Educação e da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação. Esta rede de instituições de ensino superior é formada pela UFPR, pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, pelo Instituto Federal do Paraná, pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana e, ainda, pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná. As propostas podem ser enviadas até o dia 3 de junho por meio de um formulário online disponível no edital. Para saber mais, é só acessar o site prograde.ufpr.br. O conteúdo sobre o edital do programa Ciência na Escola está na home do site. Na sexta-feira, dia 24 de maio, foi realizada a primeira edição do TopMAT, o programa de formação olímpica para professores de matemática. Você já ouviu falar no TopMAT, o programa de formação olímpica para professores de matemática? Por meio do POT, o Polo Olímpico de Treinamento Intensivo, estudantes do Departamento de Matemática da UFPR disponibilizam treinamento para professores de estudantes de ensino fundamental e médio de escolas públicas e privadas do Estado que estão interessados em participar de competições. O projeto é realizado em parceria com a Secretaria de Estado da Educação. E daí a gente dá aula de matemática para eles mesmos. A gente dá quatro, são quatro matérias. Álgebra, Teoria de Números, Combinatória e Geometria. Eu sou professora de Geometria. Então a gente trabalha com ele vários problemas, assim, de Olimpíada mesmo, BMEP, OPRM, então, problemas discursivos e trabalhando, apresentando conceitos de matemática, um pouco mais avançados, às vezes, do que eles viam na escola, né, para eles poderem estar mais preparados para fazer essas Olimpíadas aí. E o objetivo do TopMate não é apenas melhorar o desempenho dos estudantes nas Olimpíadas de Matemática. O principal desafio hoje, eu acredito, que é tornar a matemática interessante, que os estudantes tenham esse olhar para o raciocínio lógico, que essa matemática seja a matemática do dia a dia, a matemática do cotidiano. O pró-reitor de graduação da UFPR, o professor doutor Eduardo Barra, explica que os eventos com competições geram uma grande mobilização na comunidade das escolas participantes e também proporcionam contato entre estudantes de diferentes localidades. As Olimpíadas são um momento na escola, né, que os alunos se mobilizam em torno de uma área de conhecimento, tem as Olimpíadas de Ciência, as Olimpíadas de Astronomia, Olimpíadas de Matemática e várias Olimpíadas de História. É um momento muito importante para a escola, porque é um momento de trabalhar a motivação dos alunos em torno de uma área de conhecimento. Dificilmente a gente vai dizer que é um momento de aprendizagem, mas também acontece, né, a gente aprende de tantas maneiras diferentes. O momento de aprendizagem é a sala de aula, é o momento que o professor está trabalhando a professora, está trabalhando o currículo com os alunos. Na última sexta-feira, dia 24 de maio, aconteceu a primeira edição do Top Mate, com oito horas de duração. O programa foi realizado simultaneamente em cinco cidades paranaenses, Curitiba, Maringá, Cascavel, Londrina e Ponta Grossa, com apoio da UFPR. A UFPR participa de todas as etapas, desde a concepção do evento, né, na organização do material, na organização de toda a logística, né, a Prograde atuando aí com o financiamento dos outros polos, onde está acontecendo esse evento. E todo o material, né, foi produzido por estudantes aqui, que são envolvidos com a UFPR, estudantes de graduação, que participam do polo olímpico de treinamento aqui, que o Departamento de Matemática oferece. Quarta-feira foi dia de festa na UFPR. O seu baiano, que há 52 anos vende doces para os alunos do setor de agrárias, completou 92 anos e foi homenageado por professores, estudantes e funcionários. Infelizmente, depois de tanto tempo dedicado à universidade, o seu baiano decidiu se aposentar do seu carrinho. Então é claro que o dia foi de muita emoção e homenagens a uma pessoa tão querida por todos na universidade. É uma tradição. Todos os anos, o dia 29 de maio é dia de festa para o setor de agrárias da UFPR. Afinal, é o aniversário do seu baiano, figura conhecida de toda a universidade, que dedicou 52 anos de sua vida a vender doces e compartilhar muito carinho com toda a comunidade. Mas a comemoração dos 92 anos foi ainda mais especial, já que esse é o último ano do seu baiano no Agrárias, que agora vai descansar depois de tanto tempo. O baiano é a pessoa que a gente define muito menos como o amigo de todo mundo. É aquele amigo que não falta. Então ele tem sempre uma palavra de carinho, conhece todo mundo, tem uma memória invejável para conhecer as pessoas, o nome e uma percepção das necessidades dos outros. Na certidão, o seu baiano se chama José Alves Pereira e na verdade nasceu no Ceará, e não na Bahia. Durante esses mais de 50 anos, ganhou um livro, placa comemorativa, título Honorário de Engenheiro Agrônomo e até foi elevado a santo. Afinal, comer a famosa poderosa do seu baiano é tiro certo para ir bem nas provas. O seu baiano representa a história, né, desde faz 50 anos que ele está aqui e eu estou aqui só há quatro, então imagina tudo que ele representa, a história, a carga que ele traz com ele. E é muito triste despedir dele agora, só que felizmente vai ter que acontecer. Além de homenagens feitas pelos professores, o seu baiano ganhou de presente uma muda de araucária, que para sempre estará marcada com o carinho do cearense. Outro presente veio dos alunos do Centro Acadêmico de Agronomia, que imprimiram uma foto e convidaram todos os presentes a assinar seus nomes. Seu baiano não conseguia conter a emoção. Não dá nem para mencionar, a alegria que emana do meu coração realmente. E depois de tanta emoção, só voltava a cantar parabéns. O amor e carinho de todos os presentes se justifica por toda a simpatia e carisma que o seu baiano espalhou ao longo desses 92 anos. Com a comemoração, também veio a promessa, ele voltará sempre que fizer aniversário para matar a saudade de todos que sentirem a sua falta. Inclusive, para os 100 anos, falta pouco, né, seu baiano? Falta 8 anos para chegar um século. Com ventos fortes e chuva de granizo que causou estragos principalmente em Curitiba e em região metropolitana, o clima preocupou muita gente essa semana. Confira na previsão do CIMEPAR como fica o tempo para o fim de semana. O tempo continua instável em todo o Paraná nessa terça-feira. Pode chover a qualquer hora do dia em todo o estado com risco de chuvas fortes, raios e rajadas de vento. Em Curitiba, os termômetros marcam mínima de 15 graus e máxima de 21 graus. O sábado continua chuvoso e vem mais uma frente fria por aí. Existe risco de enchentes e alagamentos em várias regiões do Paraná. No litoral, a máxima fica em 21 graus em Matinhos e 22 em Pontal do Paraná. E no domingo, as chuvas ficam aglomeradas no litoral e no norte do estado. Em Toledo, a máxima é de 21 graus. Em Palotina, 22 graus. E Jandaia do Sul, 19 graus. Essa edição do FPR Notícias está terminando. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da TV no nosso site e nas nossas redes sociais. Você também pode acompanhar o jornal pelo YouTube. Obrigado pela companhia e até a próxima!